Pra fechar, posso polemizar? Quem ganhou mais título importante, você ou o craque? Olha que bonito lá, uma paisagem. Olha que lindo. Obra de Deus. Olha que amor de Deus. É, Donati, estamos chegando, hein, Donati? Estamos aqui no Allianz Parque, Matata, pra mais um evento. A gente veio cobrir aí o evento do Deivinho e fiquei sabendo que vai ter uma galera legal aí. A gente vai tentar conversar com todo mundo. E uma missão, autografar essa camisa pra algum inscrito surturo da TV Alive Verde que vai levar ela pra casa. Quem será? Vamos subir aqui, pegar o elevadorzinho. Será que o Deivinho já chegou, já, Donati? Ah, cara. Isso aí. Vamos descobrir, rapaziada. Estamos chegando aqui. Aí a rapaziada chegando, hein, tem bastante gente, hein, meu? Tudo preso, todo mundo preso. Os pessoal tá tudo preso, Matata, sabe qual que é o crime? Qual que é o crime? Amar demais o Deivinho. Donati tá preparando a pauta aí, hein, Donati? Ah, tô nem tentando aqui, né? Apesar da gente tá falando com o Deivinho, que é meio que é um cara das ideias, a gente também, a gente tá tentando organizar. Não vai dar certo, mas vamos ver. Donati quebrou a máquina do Allianz Parque. Olha, Donati veio tomar um café aqui, com tanta coisa que eu tô pegando o café do Deivinho. Aqui, dizem que o café do Allianz Parque tem um sabor muito refinado. Dizem que é cultivado atrás ali, do gol, do norte, da montação. Tá tudo escuro, rapaziada. Olha lá, o Allianz lá e o Donati tomando um cafezinho. Eu pensei ao ver o jogo daqui, que delícia. Você tá tomando um tome em água, mano? Tô aproveitando, tirar a barriga da miséria hoje o que eu passei. Boa noite. Tá valendo? Tá valendo. Deivinho, primeiro, a gente aqui é da TV Alviverde, no canal do Palmeiras no YouTube. Tô aqui, primeiro, elogiar essa roupa sua aqui, mano. Que estilo, hein? Teve que meter beijo, né, pai? Bom demais. Eu me acho que foi, eu tenho que meter beijo. Vocês tão combinando. Claro, pai. Deivinho, primeiramente, eu queria te agradecer em nome de toda a torcida do Palmeiras, por todo o serviço prestado. Afinal, tem torcedor que gosta de você, tem torcedor que não gosta, mas você tá na história do Palmeiras. Gol em 2018, brasileiro. Gol em 2021, Libertadores. Então, você tá na história do Palmeiras. Olhando pra toda a sua passagem, desde que você chegou ao Palmeiras, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e não fez? Ou alguma coisa que, de repente, você se arrependeu? Cara, assim, primeiramente, agradecer, né? Tá falando com vocês, é uma honra. É isso. É, gratidão imensa, né? Onde tem Palmeiras, é gratidão imensa, né? Onde tem Palmeiras, é gratidão. Tem jeito. Mas eu não faria tudo... Não me arrependi nada, não. Sabe por que eu só me arrependo? Porque se eu não fizesse tudo o que eu fiz, talvez eu não fizesse o gol do Libertadores. Talvez eu não fizesse o gol do Domingos. Talvez essa cara não fosse a mesma. Não fosse a mesma, entendeu? Eu tipo assim, eu poderia ter um pouco mais de calma, algumas coisas. E algumas faltas, algumas alforias. Sim, eu poderia. Mas como eu te falei, talvez se eu fizesse diferente, não faria nada. Não seria o David. Não seria o David que eu sou, né? Mas eu fico muito feliz da forma que o torcedor hoje em dia me aborda, né? Muitos me pedem desculpa e perdão. Eu não tô aqui pra perdoar ninguém, nem desculpar ninguém. Porque eu sou falho também, eu cometo erros também. Então, ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a me perdoar, ninguém é obrigado a me pedir desculpa. Ninguém é obrigado a nada. Porque todo mundo tem essa forma de pensar, essa forma de torcer. Como eu já falei, torcedor palmeirense, ele ama o Palmeiras. Ele não ama o disso, ele não ama. Ele ama o Palmeiras. Ele gosta do jogador. Ele gosta da forma que o jogador joga. Mas ele ama o Palmeiras. Mas independente do cara gostar, do Davidson ou não, todo mundo... Eu posso falar pra você, você pode acreditar. Todo mundo tem gratidão por você. Todo mundo tem gratidão. Então, a sua passagem, ela terminou de um jeito... Cara, você tá na história do maior do Brasil, velho. Você tá nessa história. Tá louco. E só aproveitando aí, você trabalhou com o Felipão. Falando dos maiores da história, você trabalhou com o Felipão e com o Abel. Como é que foi trabalhar com os dois? Tem diferença, não tem? Como é que é? Eles são parecidos no dia a dia? Assim, o Felipão já é mais de idade, né, mano? Já é aquele cara mais... Mais da dia. Tiozão. É, tiozão, né? Quem fala muito é o Paulo Turra por ele, entendeu? Ele nem fala muito. Ele só gosta de fazer ele no dia do jogo ali, que põe os 11 ali. 11 contra 0 pra poder fazer as coisas que ele tem que fazer. Mas quem fala mais é o Paulo Turra. Mas o Felipão é um paizão, né? Não tenho o que falar dele, é um ídolo, 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 ídolo aqui. Pra mim vai ser o meu técnico número 1. Melhor que você trabalhou na história. Melhor que eu trabalhei com respeito ao Abel, por o que o Abel ganhou. Mas o Felipão que segura minhas barras, né? O Felipão que segura minhas pancadas. Então, por isso, sou muito grato a ele. Mas o Abel é que é o meu treinador magnífico, sensacional. De uma forma de jogar, ele faz aquilo que ele pensa e dá certo. Do treinador ele é diferencial. Porque ele faz aquilo que ele pensa e dá certo. Mas em relação até ao seu futebol. Em 2018, você foi campeão num time cheio de medalhão. Os caras cobram. Em 2021, moleque pra cacete. A molecada ali chegou chegando. Qual foi a diferença pra você de estar nesses dois elencos? Cara, sabe o que não tem diferença? Porque é o meu jeito, mano. Acho que o meu jeito é... As pessoas falam que é cativante. Cativa as pessoas, entendeu? A forma de ser aquele menino que não tem vaidade. Não tem diferença, entendeu? Que seja um Ronaldinho. Que seja um Cristiano Ronaldo ou um Messi. Ou que seja... Quem for. Você é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa. Eu mesmo o cara brincalhão, alegre, extrovertido. Então, acho que isso que me faz ter essa conquista. Não só com o título, mas sim com amizades. Com pessoas que gostam de mim. Que me abraçam. Que me entendem. Entendeu? Então, acho que isso é o essencial. Você nunca muda a sua essência. Certo. E deixar um recadinho aí, Patricina, do Palmeiras. Sou do Palmeirense. O que eu tenho pra falar pra vocês é gratidão. Por tudo que eu vivi entre esses cinco anos com vocês. De títulos. De desavença. De outras coisas também. Mas sou um cara que nunca entrei em conflito com torcedor. Sempre entendi o torcedor. E dizer pra vocês que eu amo vocês demais. Que seja o meu destino. Que tá por aí. Tá por aí. Mas seja qual foi o meu destino. Eu também vou amar vocês. Obrigado por todo o carinho. Sou muito obrigado a vocês. Por tudo que eu vivi ao lado de vocês esses cinco anos. Tamo junto. Esqueça tudo. É manja. Devinho. Pra fechar, posso polemizar? Vai. Quem ganhou mais título importante? Você ou o craque? Cara, ele pode ter feito até mais gol do que eu. Quem ganhou mais título importante? Fui eu. Mas tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Você dá um. Claro. É, Donati. Olha só, Donati. Falou com o Deivinho. A gente que esteve lá presente no gol dele. E hoje o Donati conversou com ele, né, Donati? É, foi uma experiência legal pra caramba. A gente teve acesso também ali ao evento. É claro que foi um tempo limitado. Porque tava muito cheio. Infelizmente a gente não conseguiu falar com muitos jogadores ali depois também. O tempo dos caras apertado. Muita gente também conversando ali com eles. Mas a gente tem uma camisa muito especial. Com duas assinaturas aqui que, cara, vão entrar pra nossa história. Aqui, ó. Breno Lopes. Breno Lopes e aqui a do Deivison. Os autores dos gols decisivos da última Libertadores. E eu acho que a gente podia fazer um bem bolado e dar essa camisa pra algum inscrito. É, quem sabe, né? Vamos pensar. Então você fica ligeiro já. Fica de olho nas lives aí que a gente vai revelar. Vai revelar não. Vai, se inscreve aí, ativa o seu sino pra você não perder nada, né? Vai que a gente vai sortear a camisa e você não vai ficar sabendo, né? Bom, e agradecer também aí ao pessoal da C2 que convidou a gente pra estar nesse evento. A Carol, ao Henrique. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. E foi muito bom estar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho